Bem pessoal é isso Eu não sei se esse aqui é o episódio final da série Mas é bem possível que seja Talvez eu até separe em dois Mas basicamente é o fim do jogo Chegamos aí até o fim do jogo Não vai ser bem o final da série Vai ser o fim do jogo Não é o fim da série Porque eu pretendo ainda trazer episódios bons Episódios extras Tentando ir atrás dos episódios da Episódios não, dos personagens da Pixar Então vocês podem esperar Esse tipo de coisa também Agora será que é pra cá Eu vi que tem uma seta Mas eu tentei adentrar ali Vocês viram que não funcionou Ah é pra cá Tá certo Não e os capangas aqui Super fracos no caminho Qual que é a chance deles derrotarem a gente Nenhuma Aí né 3 de 3 Derrotei todos E detalhe Chegando nessa parte aqui do filme O que vai acontecer A gente vai em direção a cidade A mãe eles vão em busca aí De pegar o jato Pra ir embora daqui Eles querem ir Pro justamente o local Em que o Síndrome foi Não entenderam nada né Olha só Será que não é Legal que esse trailer aqui Essa van Vai ser justamente Que eles vão usar né Que eles usam lá no filme Vai ser bem bacana isso aqui Cadê a nave agora A nave que eu não tô vendo Será que a gente vai construir a nave É comédia porque a nave Lá no filme Ela tem Um círculo assim Ela tem um buraco No meio dela Um jato Um jato não é rápido o bastante O que é mais rápido que um jato Aí Que tal um foguete Grande ideia flecha Então vamos construir Exatamente É um foguete É o que acontece Esse foguete Que eles vão construir Tem um furo No meio Que seria o local Onde o Omnidroid Fica Só que no caso Não vai ter nenhum Omnidroid Pra ir O que vai ir Vai ser justamente O trailer Que tá por aqui No mapa Que eu cheguei até A mostrar pra vocês Aí é super legal Tem uma cena Que é muito maneira Que é a cena Que o trailer A mulher elástica Quem é que tá segurando O trailer Ela solta o trailer Em direção a cidade Assim Realmente gera Cenas bem legais Vou quebrar as coisas aqui Mas Na verdade Que não tem muito O que fazer Vamos lá Elástica Pode voltar Isso Em busca aí Dos demais E Lógico A fase sequer começou Mas tá legal Uma preparação Pra gente chegar Até o momento Do fim do jogo Mesmo Oxi Isso Flash É boa Cuidado A gosma Daquele canhão Não é agradável Eu fiquei em dúvida Eu confesso Que eu fiquei em dúvida Se o Flash Conseguir ficar Por cima dessas áreas Mas sim Vocês viram aí Que é possível Felizmente Mas assim Eu tava falando Sobre os episódios Extras Anteriormente No início do vídeo Fiquem cientes Que sim Eu quero bastante Fazer Até porque Parece que Tem vários personagens Legais Para serem liberados Principalmente Personagens da Pixar Da Disney E aí eu quero ver Como é que vai ser Esses bonecos aqui Eu quero bastante Ver como é que serão Esses personagens Ótimo Será que alguém Pode ir lá Pegar aquilo Vamos precisar Para construir O foguete inteiro Eu vou Tranquilo Pronto aí O problema é resolvido Agora é só derrotar A galera aqui E pronto Inclusive Dá para usar O especial Do Flash Ainda Ele vai acabar Com todo mundo Super rápido Não dá nem para ver Muito legal Mas é isso Agora sim A gente deve caminhar Para o fim do jogo Conforme eu disse Para vocês Eu não sei Se eu vou separar Isso aqui em dois vídeos Ou em um apenas Mas o fato é Que é o fim do jogo A gente já sabe O que vai ser formado Vai ser o foguete Antes de construir A gente teve Meio que o spoiler Do que a gente construir E a verdade É que quem já assistiu Ao filme Teve um spoiler Natural Que já sabia também O sinal está verde O sinal está verde Então Então A gente vai poder enfrentar O robô gigante Com você e a mamãe Agora pai Por favor Tá Vocês dois Vem com a gente Mas só se pudermos Ficar de olho em vocês Olha A gente só A família toda reunida Fim do jogo Eles colocaram Todos os personagens Jogáveis Bem legal No início Da questão Eu acho que o sinal Muito engraçado A pessoa reclamando Do trânsito Mal ela sabia Que tem um omnidroid Um inimigo gigantesco Na rua de trás Sabe E detalhe Pra quem não está Lembrado aí Do filme O síndrome Ele tem essa ideia De derrotar o omnidroid Pra parecer herói E tudo mais Mas nesse ponto Aqui que estamos No jogo O síndrome Foi derrotado Então o próprio síndrome É derrotado Pela criação dele O omnidroid Ele é tão forte É tão forte Que conseguiu Identificar que Era o síndrome Que estava tentando Controlar ele E que ele queria destruí-lo Então o próprio omnidroid Deu conta dele Assim interessante Ver que realmente O crime nunca compensa Sempre dá tudo errado Poxa Só faltou aqui O Zezé Se tivesse o Zezé Também ia ser sensacional Ia ser a família Toda reunida Claramente Isso não vai acontecer Mas eu acho Que seria legal Poxa Estão vindo até miniaturas Da omnidroid Isso aí eu não esperava Ver aqui não Se bem que faz sentido Porque se a gente parar Para analisar Toda fase Lego Tem que ter vilões Tem que ter inimigos Em meia fase Então a gente Teria que adaptar De alguma maneira Pronto Mulher elástica Mandou super bem Aqui né Agora deixa eu verificar A área Legal O fundo está muito bacana A questão do omnidroid Ali é o fundo Na outra rua Da rua Do lado Aqui eu imagino Que talvez A violeta Passe Passa Passa sim Ela falou Beto Será que o Roberto Consegue de alguma maneira Quebrar Quebrar isso daqui Então Não poxa Ah lógico Pessoal Agora eu entendi O que é para fazer Calma aí Eu tenho que adentrar A proteção com flecha Deve ser isso Porque aí eles vão Ficar unidos E aí ambos vão conseguir Passar Entenderam Faz muito sentido Tá aí ó Legal né Mostrando que a criançada Aqui é útil Não são só os pais Que vão Lidar com a situação Se a gente parar Para analisar No próprio filme né Os personagens Eles tem uma crescente Muito grande A violeta Muda Completamente A personalidade dela O flecha Eu sinto que ele Ele ainda é brincalhão Mas ele amadurece Também Então todos os personagens Ao fim do filme Eles estão mais amadurecidos Eles passaram por tantas Experiências Que fizeram Com que eles ficassem Mais fortes né Com que eles mudassem Dá para quebrar esse carro? Pior que eu acho que dá sim Interessante né Deixa eu dar uma olhada aqui Ali eu poderia apagar o fogo Se tivesse algum personagem Inclusive eu não duvido Que em alguma parte Da fase Dê para comandar o gelado Eu olhei ali para o fogo Acabei lembrando do gelado né Que tem a habilidade De apagar fogo Eu penso que talvez Ele seja mostrado aí Até porque lá no filme Tem até aquela cena engraçada né Do Ô amor Cadê meu uniforme? Cadê O meu uniforme? A frase muito clássica né E Assim eu não duvido Sabe Que realmente o gelado Apareça aqui Ele é um personagem Que tem bastante chance De aparecer Até porque É o que acontece no filme E Esse jogo Lego Ele tem adaptado muito bem O fotógrafo não tem medo Do perigo não Vocês viram aí né Tudo por uma boa foto Ele estava Correndo risco aqui De ser atingido Não estava nem aí Não Em detalhe O Omnidroid Destruindo todos os Prides ali Olha E a gente longe Pra caramba No lugar deles Indo em direção Assim A eles né De forma mais direta A gente está meio Que enrolando aqui Boa Flash Excelente É Aqui está claro Que eu vou ter que Empurrar isso aqui Boa Caramba Uma dificuldade Pra empurrar O Flash Ali é tão rápido Que fica até difícil Controlar Sabe Vou ter que montar Alguma coisa ali Beleza Dar aquela explorada Rápida aqui Aproveitando que a gente está Com o Flash Inclusive Vai ser bem rápido Só quebrar os itens Aqui e pronto Deixa eu ver aqui Aqui tem um local Pra quebrar vidro Infelizmente Eu nem sei qual personagem Que quebra vidro Ao longo De todo o jogo Eu não tive A interação Com nenhum personagem Que quebra vidro Não é o que eu me lembro Eu acho que realmente Não aconteceu Foi uma coisa Que acabou não acontecendo Ali é a Helena Na Todo mundo aí atrás Rápido Pessoal Isso está ficando Perigoso demais Claro pai Deixa a gente aqui Eu e o Flash Vamos assar Marshmallow Nessa fogueira Super segura Tá E tem perto Mas não perto demais Preciso apagar esse incêndio E fazer sua mãe vir pra cá Sensacionais os diálogos Sempre envolvendo Muitas piadinhas É que nem eu disse Ao longo da série Eu gosto dessas piadas Que eles colocam Eu sei que tem gente Que deve ficar um pouco irritada Que não gosta De piadas ruins Mas eu acho com a Mary Eu acho legal Epa A gente está se metendo Numa fria aqui Chega de nadar Ah É claro né Vou ter que usar Mulher elástica Pra virar Aquele bote Com ela Ah a Violeta Não vem pra cá não E os carros vindo Legal o detalhe Muito bem feito Poxa Muito bem feito mesmo Muito bacana Ver se consigo quebrar as coisas aqui Achei bem legal A parte ali do Omnidroid Olha Mexendo na água Os carros vindo Como se tivesse virado Assim um grande rio mesmo Aqui se eu não me engano Pessoal Estou quebrando as coisas aqui Porque se eu não me engano Em todas as fases Até então Eu consegui bater Com a questão aí Do objetivo de De pontuação Com peças né Pontuação necessária A quantidade de peças necessária Pra bater aquela barra Ali de cima Eu vou tentar manter a tradição Eu vou tentar Pegar tudo Sabe Já que essa é a última fase Nós vamos fazer feio Vamos tentar fazer bonito E pegar aqui também Tá Vamos usar aqui A mulher elástica Mais uma vez Então eu tenho que procurar O que fazer Será que se eu for Em direção Ao próprio Omnidroid Acontece alguma coisa? Temos que ir atrás daquela coisa Vamos tentar subir Em um andar mais alto Pra ver pra onde ele tá indo Falei que o gelado ia aparecer Olha o detalhe pessoal Dos personagens sentindo frio Muito legal também Assim sabia né Que o gelado ia aparecer Eu só não sei se ele vai ser jogável Mas olhem só O que ele fez Ele conseguiu parar a água E além disso Ele tá chamando a atenção Do próprio Omnidroid Ou seja Ele tá ganhando um tempo Pra gente Pra gente se preparar Até chegar à batalha Mas tem muita coisa Pra quebrar aqui Pelo jeito Vou usar o Senhor Incrível Que eu acho que ele quebra Mais rápido né Os itens Tem umas coisas Pra montar aqui Olha Tem uns vilões Aqui também O cenário aqui Tá bem completo Tem bastante coisa Pra fazer Começando rápido Pra não perder Também as peças É importante a gente Tentar ir um pouco rápido Pra não Não perder Porque elas somem A verdade é essa Você quebra um objeto As peças somem Pro passar do tempo Agora eu não sei O que eu vou montar né Aqui tem a questão De um carro Olha Aparentemente vai dar Pra levantar esse carro Um helicóptero Da polícia Será que eu vou montar Esse helicóptero Tá parecendo que sim Acho que eu vou puxar Isso aqui primeiro Eu acho que isso aqui Vai ser importante Talvez até isso aqui Me dê peças Pra terminar de montar O helicóptero Penso eu Acho que é isso mesmo né Acabei acertando O que vai acontecer Mas rapaz Esse inimigo aqui É chato hein Ele fica com essa proteção Aí só Complicadíssimo Bater nele né Ele fica usando Os aparatos aí Feitos pelo próprio Síndrome Não é à toa É uma tecnologia Criada pelo Síndrome Pra conseguir Assim Enfrentar né De Cara a cara Um herói Basicamente Essa que é a ideia O Síndrome Criou aquilo ali Realmente De fato Pra poder enfrentar Heróis Então é por isso Que ele acaba Sando forte pra caramba Ah Finalmente Finalmente Poxa pessoal Que vilão chato Aquele dali Não era derrotado nunca Mas é aqui Olha Tem que virar A questão da Da violeta Ali no caso Vocês viram né Essa movimentação Em conjunto Só funciona Com o flash E com a violeta Não funciona Você tentar Mesclar O Senhor Incrível Com a violeta Ou a mulher elástica Com a violeta Tá mas e aí Gente Ah acho que Vou ter que voar Acho que é isso Vem o que é pra fazer Então Faz sentido Faz sentido Beleza Foi bem divertido Realmente É bom ver né Que a família Tem Tem um certo humor Claro que tem um pouco Da mão Dos desenvolvedores De jogos Lego Mas A família em si A família Pera É uma família Bem divertida Eles estão sempre Não digo que sempre Mas eles tem um humor Muito bom né Eles são bem humorados E tal Ah daria pra descer Aqui Não sei bem Pra que Vamos dar uma olhada Ah era pra ir pra cá Mesmo né Tá certo É que aqui Eu vou precisar Da violeta Tá vendo Que eu vou ter Que montar As peças aqui As peças dessas roxas Isso aí é a violeta Que mexe Cara Tô gostando bastante Aí que a fase Tá grande Porque talvez Até dê pra separar Em dois vídeos Eu não sei Que eu vou fazer Ainda não Mas é bom Que seja grande Pra que gere Uma fase legal né Pra que seja Digna de fim De jogo Eu acho que isso É bem importante Qualquer jogo Na verdade É importante Que tenha um final Marcante Que tenha uma fase Que seja memorável Eu diria assim Aqui eu vou ter Que quebrar Eu acho Ó Fui É só quebrar E ao mesmo tempo A gente pega aí Os objetos Os objetos aí Que a gente quebrar E pronto Tô coletando aqui Olha Cadê Tá faltando Alguns aqui Ah não Já peguei tudo Ou será que não É engraçado Porque ali tem um bueiro Vocês viram Eu tô Ah não Não dá pra interagir Tá Eu pensei assim Ah deve ser o Beto Mas não tem nada a ver Eu pensei seriamente Que daria pra abrir Aquele bueiro Aquilo ali Claramente deve ter um mini kit Se fosse pra chutar Deve ter um mini kit Ali dentro E da outra vez Eu acho que não Deu pra montar O objeto Com a violeta Porque o flash Tava junto comigo Eu acho que ela Tem que estar sozinha Ó Com ela sozinha Deu tudo certo Deu pra montar Tá dando pra avançar Tranquilo Agora aquele momento De arremessar a criança Vai criança Ah Cai Roberto Lança de novo Que deu tudo errado É complicado Se equilibrar aqui Olha isso Quase que eu caí São as garras Do mini droide Olha só Que coisa interessante Bom Isso parece A saída perfeita Mas eu acho Que não temos escolha Não precisa nem falar nada Tá bem claro O que eu vou ter que fazer Vou ter que quebrar Aquilo ali Acho O mini O mini droide Ele veio do nada Ele veio do chão Pra atormentar A gente Brincadeira Estranho Esse local de escalada Aqui é bem coisa Daqueles locais De escalar mesmo Aqueles locais De recreativos Sabem De escalada É bem parecido Aquelas pedras Coloridas Ali Cuidado Eu acho que ele sabe Que estamos aqui Você acha Que ele sabe Eleno Seu mini droide Ele é barra pesada Ele é Ele conseguiu vencer Até o senhor incrível Ele é uma evolução Muito grande Ah e agora Ah pra cá tem caminho Tá Pensei Cheguei até a pensar Que eu tava fazendo algo errado Mas não Faz sentido Porque eu vou ter que usar o flash Eu acho Aqui É isso aí mesmo Legal né Ele conseguiu subir Aí no prédio Tá certo que ele usou Ali um recurso Mas foi bacana A maneira como ele conseguiu Subir Não esquenta família O flash vai salvar vocês Poxa E eles já estavam esperando Aqui né Eles sabiam que Que ia ter esse Como é o nome disso aqui Gente Até esqueci o nome disso Tem um nome específico Pelo ali Mas eles já estavam esperando Que ali teria um local Pra subir Vamos lá